Eu acho que a rua chama Pinto Gonçalves, que é um pouco mais para baixo, bem na esquina tem um parquinho de um professor que eu acho que mora na frente, que lá é o terreno dele pessoal e tem um parquinho há anos que ele abre, sábados e domingos, para as crianças irem. É maravilhoso, tem umas coisas incríveis, tem um carrossel pequeno com os desenhos meio lúdicos de uns personagens que parece Disney, mas não é assim. E tem uma coisa naquele parquinho que eu lembro de muito pequena e eu lembro de alguns sonhos que mistura na sua cabeça se isso faz sonho a realidade, mas eu devia ter, sei lá, três, quatro anos e tem uma árvore gigante que tem umas plataformas, você pode subir, assim, e eu me lembro de um sonho que eu estava sentada lá comendo fandangos, que é uma coisa que eu nem comia, mas no sonho eu comia e vinha um navio enorme, assim, e parava no muro do cara, assim, tipo um cruzeiro e esse é um sonho que ficou muito tempo na minha cabeça, assim, durante a minha vida e é um parquinho que eu curti demais, assim, tem um cachorro pra você subir em cima, assim, um cachorro de pedra, sei lá, pintado. Eu vou lá com as minhas filhas hoje e é um lugar muito legal, desse tamanho, assim, mas parece um mundo meio encantado, assim, tem vários caminhos, várias coisas estranhas. Eu adoro demais. Nada, isso que é louco, porque ele conserva, ele é um louco, que deve ser um cara parecido com meu avô, assim, meu avô tinha um sítio e meu avô pintava as pedras de colorido, pintava, sabe, arrumava sempre as bordinhas das árvores, arrumava sempre de um jeito que tá sempre lindo, então esse parque, ele é muito conservado de um jeito antigo ainda, porque os brinquedos são os mesmos e impecável, assim, um clima muito lúdico. E não mudou nada, isso que é louco, então parece que você entra num feitiço do tempo lá, eu vou lá direto com as minhas e revejo meus sonhos, assim, e quantas vezes que eu não fui lá, nossa, quantas histórias naquele carrosselzinho pequeno. Mas eu adoro esse sentimento de voltar para a loucura. Por exemplo, um lugar que eu tenho isso é no Parque Ibirapuera, que uma vez, sei lá quantos anos eu devia ter, dois ou três, eu caí no rio, no lago lá. E eu caí, eu me lembro da sensação, que eu não sei se é uma sensação, que eu realmente lembro, ou se é uma memória, pelo que minha mãe contou, isso ficou na minha cabeça, mas eu me lembro de olhar dentro da água, por baixo da água, e ter aquela vista embaçada, porque a água não é limpa, e ter tipo uns algodões, assim, não sei se era comida de pato, mas a sensação do que eu vejo é aquilo, assim, isso aconteceu uma vez há muito tempo atrás, e quando eu volto para o Ibirapuera, eu tenho essa sensação de, nossa, aqui era aquele lugar, e é um lugar que eu só tive essa situação, ainda vou, mas tenho essa sensação de amplitude total, porque ele já era gigantesco, mas ele continua sendo sempre gigantesco, assim. É o Parque d'Água Branca, que também a coisa de ter galinha e gato e pavão faz esse parque muito especial, e tem muitas memórias minhas lá, muitas. Tem um parquinho, inclusive, que é um mini parquinho de diversões, que o cara, dona do parquinho, mora na rua de trás, aqui no bairro da Pompeia, e eu sempre vejo ele consertando os carrinhos e pintando, e eu passo com as meninas, olha os carrinhos lá sendo arrumados todos, e tem cavalo pra caramba, tem feira orgânica, tem um cafezinho mineiro lá no meio, ele é todo meio mágico, também acho que eu gosto desses lugares e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto